MÚSICA 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 Mas já percebeu, tentou fazer até o outro exemplo Meu parceiro na rima se arrisque É melhor pegar os copos de risque Inglês e espanhol sempre foi fisque É, foi fisque, só que rimando meu mano agora Sabe que aqui você sai Não diz que porque meu irmão se mano agora Faz a rima que sobressai Sabe por quê, né? Se eu vou te vencer Não importa a linguagem, eu tô na vantagem Tem linguagem com freestyle que você não pode ter Pode falar pra parceiro, você diz que eu não sabe nada A gente tá aqui nessa levada Pode lembrar do parceiro que eu vou mandando uma real Você não sabe nada, você é uma bosta, um mal Posso ter errado, sou ser humano, não tenho Erros ao longo de toda a minha vida Faz uma força que aprendi Que quem arrisca não petisca E você sabe muito bem, meu mano Que o papo é reto, não é de vagabundo Eu tô querendo conquistar o jogo E pra conquistar o jogo, você tem que arriscar tudo Tem que arriscar tudo, meu mano Por isso disso, aqui eu tô afim Na batalha eu tô no sapatinho E nesse game eu joguei a Wii Diz que rima é feliz, ele de rap Tá com a minha roupa, no que hoje eu tô na hora de pé Tanto minha rima com muita ideia Mas diz que é o pomadinho que eu tô na sola do meu pé Não, 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 tô na sola do seu pé Esse é seu discurso Você amanece Um dia eu tiver na sola do seu pé Vai ser o seu maior imposto Então você não pega, sabe, nego Sua rima é feia Sei que tá na sola do meu pé Num caso desse aqui Porque a sua rima foi meia Pode ir embora, pode ir para masanda real Tá ligado meu parceiro? E aqui eu vou mandando um hão aí Você falou que não está na sola do seu pé Pode ir para parceiro Terceiro! Yeah! Barulho do Pesci Alto! Tá ligado, é o que eu faço mais feito na família. Eu tô ligando. A hora de arrumar. Barulho pra quem gostou das imagens de grafite e breves! Diferentemente barulho pra quem gostou das imagens de bad boom e taívo! 7,9,7,9,1,2, girados e 3,2,1... Venos in! Grafite ou a zébia, certo? E tudo que foi... Volta! Tá mais ou menos, né? Tá parecendo aquele alface no fim da feira, 4 horas da tarde que pega o sol o dia inteiro. Tudo que foi... Volta! E a vibe, família, vem naquela vibe que agora o DJ Barcelos vai lançar a draba. Boca sua mão pra cima Zona Leste. Vem geral, com a mão lá em cima, vem com a mão lá em cima. O que é isso? 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 O que é isso?